Salve, salve, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Então, rapaziada, eu vou fazer o react hoje desse menor, Carlin021. O nome da música dele é Noite Fria. Fodeu, deve estar uma obra de arte, com todo o respeito. Quando lança um título desse, caralho, já sei que é obra de arte. O menor, na minha opinião, que caneta, que posta no YouTube, é artista. Tem que aceitar, mano. E vocês têm que dar o reconhecimento que tá guardado com vocês aí, o elogio de vocês que tá guardado. Vocês têm que elogiar o menor pra incentivar o menor a dar continuidade no sonho dele. Carlin021, satisfação, irmãozão, papoeta. E é isso, fé em Deus. Vamos que vamos, rapaziada, fazer o react dessa música desse menor que deve estar prova de má, fé. Caralho, pega só essa melodia. Pega só essa melodia de risco, assim. Por já, o de essa peripi. Ah, ah, ah. Carlin. Daí. É o seu. Não vai, ah, ah, ah. Não vai, ah, ah, ah. Então vem. Não vai, ah, ah, ah. Não vai, ah, ah. Só não me inveja quando eu vou passar. Ah, ah, ah. Carlin que dorme na pracinha. Não vai, ah, ah. Não vai, ah, ah. Não vai, ah. Não vai, ah, ah, ah. Não vai, ah, ah. Ah, ah, ah. Carlinar. Não vai, ah, ah. a nova era realmente nem jesus escapou de traição imagina nós são falhas um pecador eu não vou colocar naquela letra liga ligar bagulho brabo bagulho que aconteceu e pegou colocou na maleta e é bagulho verdade rapaziada se nem jesus de uma escapou de traições imagina nova são falhas de pecador cheio maldade na mente às vezes tá ligado rapaziada é porque após é tipo assim maldade a maldade a maldade e ela rufa rufa o cara dizer é fluido ela ela foi de um jeito se fazendo a pessoa falou a fulano fez isso aí que vem a maldade tá ligado porque você abaixei de óleo em cima da pessoa muitas vezes sem perguntar se é verdade ou não não deve ir para a direção da pessoa ela sendo inocente velho mas por causa de fulano 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 por isso que existe traições tá ligado traições você você pode ter traições das pessoas que estão do lado de vocês viado vocês não vêem isso tá ligado eu gostei mais da parte que ele falou também que o irmão dele tá lá de cima um dia vão se encontrar é esse bagulho é foda tá ligado é triste para caralho eu tô sendo vencedor com você velho não tem conselho para morte tá ligado eu não eu não sei dar conselho para quem perdeu alguém rapaz vou ser bem sincero não existe mano tá ligado eu conselho para quem perdeu alguém eu acho que não existe uma palavra de conforto que você possa se comprar tá ligado você pode sentir mais aliviado não existe mano você não existe a pessoa perdeu pessoa deixa chorar via chorar porque infelizmente mano não tem mais volta entendeu é triste para caralho rapaz não vai fazer o que eu gostei demais se me ela canta muito carlinhos era 21 nova era eu espero que esse som dele bomba realmente que eu não sou muito brabo é um beat muito tá ligado uma vibe muito bom energia muito positiva deixe nos comentários o que vocês acharam e é isso rapaziada fé em Deus se inscreve deixa muito like é me segue no meu Instagram meu Instagram fixado nos comentários me ligue na minha descrição no meu Instagram são mais que dá lá tudo o respeito é isso valeu até o próximo vídeo fé